E olha pessoal, muita gente tem um hobby, né? Que pode ser colecionar selos, figurinhas, moedas, miniaturas, entre tantos outros objetos. Mas hoje nós convidamos uma colecionadora diferente. Ela coleciona bonecas e detalhe, personalizadas por ela mesma. Inclusive eu tô aqui, ó, com uma convidada bem especial. Olha que linda essa boneca. Linda, né? Ela não é a nossa convidada assim pra falar não, tá? Eu vou entrevistar quem faz esse tipo de boneca, que são lindíssimas. Aqui mais de longe você não acompanha tanto, mas daqui a pouquinho a gente te mostra os detalhes. Bom, estou aqui então, pessoal, com a Gisele Bianchini. Oi, Gisele, tudo bom? Tudo bem. Gisele, sua profissão é qual? Eu sou designer de produto e designer gráfica também. Ah, então agora eu entendi essa paixão aí pelas bonecas, né? Tem arte aí no meio, então no seu espírito, na sua pessoa mesmo. Como é que começou essa história de colecionar bonecas? Que são essas bonecas aqui? Daqui a pouquinho a gente conta a história delas, que é muito bacana. Algumas delas, né? Que você personaliza. Sim. A verdadeira paixão é pela fotografia, né? E quando eu vi ela na internet, eu me apaixonei, adorei, né? Então, elas são bonecas que vêm do Japão e eu trago de lá. E o legal delas é cada vez ela ficar mais única, né? A empresa japonesa, ela lança um modelo de boneca por mês. Um modelo de boneca por mês. Isso. Aí você compra. Isso. E aí traz aqui e personaliza. Isso. E eles nunca mais voltam a fabricar esse tipo de, esse mesmo modelo. Quer dizer, virou uma raridade. Vira uma raridade. Quanto mais antiga, mais rara ela é. Isso mesmo. Pra ter uma ideia, ela tava dizendo que ela paga por boneca, gente, por volta de 300 reais. Ou seja, por boneca. Isso sem contar depois todo o trabalho dela e de personalização delas, né? Das bonecas em si. Você faz pra vender? Faço. O pessoal manda pra mim, eu customizo e mando de volta a boneca customizada como ela pediu, né? Elas foram lançadas, isso é legal a gente também colocar aqui, que elas foram lançadas pra crianças, né? Em princípio era pra, como brinquedo mesmo. Não deu muito certo, mas aí teve uma mulher que gostou muito e ela meio que alavancou essas bonecas. Isso mesmo. A Gina Garan, ela fotografava as bonecas nas viagens que ela fazia e depois ela lançou um livro. E aí virou a moda febre bater foto delas. A gente tem inclusive fotos de bonecas aqui pela cidade de Blumenau. Vamos colocar essas fotos, o pessoal de casa acompanhar essas bonecas de pertinho? Colocar? E assim, tem uma história interessante inclusive de uma das bonecas que viaja o mundo, é isso? Isso, é. A gente customizou uma boneca e ela viajou o Brasil inteiro. Essa mesmo, aham. E em cada lugar que ela ficava, em cada cidade, tu fotografava ela nos pontos turísticos, né? Que legal. E depois ela foi pra Europa também, passeou por lá. A boneca é famosa? É, bem famosa. Nossa, show de bola, gente. E daí você com ela não personalizou? Você só ficou com ela por um tempo? 15 dias com ela. 15 dias pra fazer as fotos nos pontos turísticos, porque eles te acharam e souberam que você compra essas bonecas e faz todo esse trabalho, né? Foi mais ou menos isso. Voltando aqui pro estúdio, pessoal. Olha aqui, eu quero só mostrar pro pessoal de casa. Na verdade é melhor você mostrar os olhinhos delas aqui que muda. Cada uma das bonecas tem vários tipos de olhos, de cores de olho, né? Ela fica com até quatro olhinhos, né? Isso é pra cada vez ficar melhor nas fotos. Olha só. Então, tu consegue... O objetivo maior, então, é a fotografia. É, a fotografia, aham. Aham. Olha que interessante. Lindo, né? Quatro cores, aham. Essa aqui já é uma personalizada por ela. Mas aí, assim, elas vêm desse formato aqui, tá? Vamos mostrar. Elas vêm assim, ela compra assim, lá do Japão. E depois, olha como é diferente. Elas são mais brilhosas, não tem tanta maquiagem, a roupinha é meio... né? Enfim. E daí, aqui, ela coloca a roupinha dela, faz todo um trabalho especial. Que, inclusive, a gente trouxe aqui algumas coisas pra mostrar, né? Como é que faz esse trabalho, Gisele? Eu trouxe uma já semi-desmontada, né? Então, a gente desmonta ela completamente, tira os olhos. Olha só, ela desmonta tudo o trabalho, tá? É, uma lixa bem fininha, 1.200. A gente lixa o que vem, né? Então, tira toda a maquiagem dela. Muitas pessoas tentam customizar e não conseguem. Então, mandam pra mim e eu salvo as bonecas, né? Porque... Ah, que daí ela fica com esse rostinho opaco. Isso, aham. E aí, a gente tem... Eu faço com formões, né? Eu cavo a boquinha, com lixos especiais. É todo um trabalho. Mas aí, você faz a boneca, tipo... Pode fazer enquanto que a gente conversa. Você faz a boneca, tipo... O formato do rosto de uma pessoa ou não? As pessoas pedem, pra mim, coisas inusitadas. Tipo, já veio pedido de fantasma, já veio pedido de vampirinhas. Então, eu tenho que cavar, né? As presas na boneca, né? Na boquinha. E fazer da maneira que elas... Aí tem cílio, gente. Olha só. Claro que aqui a gente não pode ficar mostrando esse trabalho todo. Quanto tempo demora pra personalizar uma boneca? Eu demoro de cinco horas, oito horas, mais ou menos. Caramba! E você usa isso aqui, por quê? Pra maquiagem? Esses lápis? É, isso daqui é um giz pastel. Aham, giz pastel seco. Então, a maquiagem toda dela, eu raspo, né? Nossa, o trabalho. E pego com um algodãozinho, né? E faço, pra fazer o blush ou a sombra. Então, eu bato num pozinho e faço a maquiagem. Olha só que interessante. E esses detalhes aqui todos são o quê? Então, pra... Porque os olhos a gente consegue arrancar, né? Eles, então a gente derrete a ponta de uma cola quente, coloca na íris aqui, né? Deixa secar e arranca o olho pra fazer a troca. Então, eu coloco cores mais bonitinhas. Que trabalho! É, ela vem, a original, ela vem com uns olhos com cor um pouco feia, assim, né? Então, a gente troca por cores mais bonitas e tal. Tá, e o que mais você usa? Aqui também, assim, as fitinhas, né? Vou pegando aqui também, parece que roupinha, né? A fitinha que tu puxa atrás ali, então a gente troca a cor da fitinha, coloca por índices, né? Coloridos. Aqui, você trouxe, ó, eu vou mostrar pro pessoal de casa, uma caixa com várias... Aqui tem uma cabeça de boneca. Uma caixa com várias roupinhas, né? Olha só aí, pode trocar de roupinha. É tipo uma Barbie, claro que uma Barbie muito mais estilizada, né? Borrinho, né? Aham. É, e as roupinhas da Barbie cabem nela? Ah, é? Cabem, aham. Você troca o corpinho dela também? Troco também, aham. Daí tem corpinhos do Japão também que deixa ela mais maleável e dá pra colocar mais postura nela, né? Aí tem aí também as perucas, enfim, vai trocando o cabelo. Ao todo, quantas bonecas você tem em casa? Eu tenho 10 hoje. 10 bonecas. 10 bonecas. 10 bonecas. E quantas você já fez, já personalizou? Olha, mais ou menos umas 30, entre 40 e 30 bonecas. Meu, olha só, mas é que é um trabalho todo especial. Que legal, a gente fez questão de trazer ela aqui. É mais ou menos um talentos daqui, né? A gente pode dizer isso. Olha só o talento dessa menina, gente. Até assim, quem se interessou, vamos aí passar o teu contato, quem quiser, de repente, comprar uma boneca. Ah, tem o Facebook, né? Tem, aham. O Facebook é Gisele Bianchini, né? Barra Gisele Bianchini. Ou o e-mail giselebianchini, arroba gmail.com. Que se escreve Bianchini, né? Isso, C-H-I-N-I. E tem o meu site também, giselebianchini.com.br. Tem o Flir, que é um acervo de fotos infinito dessas bonecas. Todas as colecionadoras estão lá, né? Então, o meu Flir é flick.com.br giselebianchini. Legal. Para encontrar e saber um pouquinho mais do seu trabalho. Parabéns, viu? Muita arte, muito legal o seu trabalho e bacana a gente ilustrar aqui para o pessoal de casa. É muito bom. Obrigada, Ekel. Obrigada aí pela participação. Obrigada. Terminar aí com mais uma foto de boneca. A boneca que viaja o mundo e viajando nos pontos turísticos de Blumenau também, né? Tchau.